Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java, oferecido pelo David Ojo. Nesta aula nós vamos falar sobre Method References. Eu sinceramente não sei se existe uma tradução ainda em português, até mesmo nos livros em português que eu olhei, eles utilizaram o nome em inglês. Então, para a gente começar, vamos criar aqui uma nova classe chamada LambdaTest3. Vou adicionar aqui no Git, adicionar no método PublicStaticVoidMan, PSVM, pressiona Tab, e nós vamos começar. O que é um Method References? O Method References foi criado para facilitar ainda mais a leitura das nossas Lambdas. Então, essa versão 8 do Java, eles pensaram bastante nessa facilidade de leitura de código da linguagem. E esses Method References, ele é utilizado juntamente com as Lambdas. Quando você tem uma Lambda simples que chama apenas um método, se nós voltarmos aqui no LambdaTest2, como por exemplo, todos esses Lambdas aqui, nós podemos utilizar Method References, que vai facilitar bastante a leitura. Então, vamos começar com esse for it aqui. Vamos copiar esse for it. Vamos colocar aqui e vamos copiar esses dois métodos aqui e colocar aqui. Então, você pode ver que o próprio IntelliJ está oferecendo para a gente aqui um warning, dizendo que essa Lambda pode ser substituída por Method References. Então, Method References é bem simples de utilizar. O problema é que entender o conceito por trás dele, porque nós temos quatro tipos de Method References, é um pouco mais complicado. Mas ele é bem simples. Quando você tem uma Lambda, dessa forma simples, que você está fazendo a utilização apenas de um método, ele consegue, o Java consegue identificar que esse parâmetro aqui, primeiro que nós sabemos que nós podemos remover esse daqui, esse string, e o Java consegue saber que você, na verdade, vai utilizar esse SystemAltPrintLn para imprimir esse valor S. Como é que ele sabe disso? Porque nós temos aqui um ConsumerT que está pedindo, que está sendo substituído pelas strings. Então, tudo isso que nós já explicamos nas nossas últimas aulas vai entrar em uso aqui. O que nós temos que fazer? Bom, nós temos que utilizar o PrintLn. O PrintLn, ele faz parte desse Out. Então, nós estamos aqui nesse Out, ele é um PrintString. Então, o PrintLn, se nós viermos aqui, ele faz parte de um PrintString. E a sintaxe dos Method References é utilizando duas vezes os dois pontos. Então, nós temos que utilizar aqui System.Alt e eu quero que utilize o PrintLn. Dessa forma, o Java, ele já sabe que você quer imprimir os valores desse Array. Se nós executarmos o Ctrl Shift F10, nós temos aqui o resultado sendo impresso. Então, foi uma forma que eles fizeram essa versão do Java 8, e eles pensaram bastante na redibilidade do programa, dos programas Java. E essa é mais uma forma que nós temos de facilitar ainda mais a leitura. O problema é que nós temos quatro tipos. E nem sempre eles são fáceis de identificar. Se nós olharmos aqui, no site da Oracle, nós temos esses quatro tipos. Nós temos um que é referência para o método estático. Nós temos um que é referência para uma instância de método particular, de um objeto particular. Referência to an instance method of a particular. Fazendo referência a uma instância de método de um objeto particular. Nós temos esse aqui, que ele é praticamente a mesma coisa. Referência a uma instância, a método de uma instância, de um objeto, um tipo particular de um objeto arbitrário. E essa referência aqui a um construtor. Então nós temos esses quatro tipos aqui, que nós podemos utilizar de method preferences. Vamos falar sobre cada um deles. Vamos começar com os métodos estáticos. Então, o estático, depois esse segundo aqui, que é fazendo referência a uma instância de um objeto em particular. Imagine que nós queremos fazer um sort lá dos nossos carros. Então, nós temos aqui na classe carro. Nós queremos fazer um sort comparando pela cor. Bom, você já sabe que uma forma de fazer isso é implementando aqui o comparable. Ou criando uma classe e implementando o comparator. Então, nós temos essa classe aqui comparable. Apesar dela não estar escrito Functional Interface, ela é uma interface funcional, de acordo com a definição. E nós temos aqui o comparator também. Só que o comparator dele é uma interface funcional. E se nós olharmos o método que nós temos aqui, a descrição funcional do método, nós temos int compare t o1 t o2. Então, nós já estudamos lâminas. Nós sabemos que nós se tivermos um método que bate com a descrição funcional, nós não precisamos utilizar, nós não precisamos aqui implementar essa interface na nossa classe. Para provar isso, nós vamos criar um método aqui, public, e o que nós vamos fazer é criar um método estático. Na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma outra classe para não agonçar na classe carro. Java class, vamos colocar aqui comparador carro. Yes. Nessa classe comparador carro, eu vou criar um método estático public static int compare by color. E eu vou pedir aqui carro, c1, 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 cuidado com o pacote, c2. E retorna c1.get cor, vamos colocar bar, by cor aqui, ou por cor, está tudo em português mesmo. Pronto. c1.get cor, .comparity to c2.get cor. Legal. Agora vamos voltar aqui para o nosso lambda test 3. Imaginem que nós temos uma lista de carros. Vamos pegar esse for it aqui. Na verdade, vamos criar, vamos lá no lambda test 2, nós temos aqui, em algum lugar, uma lista de carros, está aqui. Vamos copiar essa lista de carros, ctrl c, ctrl v, ok. Tomem cuidado com o pacote, na hora que vocês estiverem portando o carro. Então nós temos aqui, uma lista de carros, e eu quero, ordenar esse carro, vamos trocar as cores aqui, vamos colocar aqui, vermelho, vamos colocar 1999, azul, 2005, e preto 1985. Legal, nós temos aqui uma lista de carros, e nós podemos fazer o sort, como? Utilizando collections.sort, nós podemos passar a nossa lista de carros, vírgula, e agora nós precisamos de um comparator, mas nós não temos um comparator, você poderia utilizar aqui, new comparator, ops, new comparator de carro, retornar, o1.getCore.compareTo, o2.getCore, isso do jeito antigo, se você quiser substituir esse cara, por um lambda, você tem aqui, o1, o2, o1.getCore, o2.getCore, o que acontece se você remover esses caras aqui, você tem um erro, você pode remover, é caso, tivesse carro1, ou carro2 aqui, legal? Tudo isso nós já vimos, você pode ver que você não pode, utilizar, a mudança, para methodReference, nesse cara, porque geralmente, no methodReference, você, não pode passar, parâmetros, como é que a gente pode fazer aqui, então, nós não criamos aqui, uma interface, cadê, nós criamos uma classe, cadê a classe, cadê a classe, comparador carro, carro, nessa classe comparador carro, se você olhar esse método aqui, ele tem exatamente a mesma característica, que esse, collection, esse comparator aqui, utilizando carro, vamos fazer o seguinte, vamos então, utilizar o nosso comparador, comparador carro, comparador, não comparador, comparador carro, dois pontos, dois pontos, compare, by color, então, agora, nós temos aqui, uma interface, não é uma interface funcional, mas, nós estamos passando, comparador, by carro, falando que nós queremos, comparar por cor, esse carinha aqui, ele não é uma interface, mas, mesmo assim, se nós quiséssemos utilizar aqui, um lambda, como é que nós faríamos, para utilizar um lambda, O1, vírgula, O2, vamos remover, esse valor aqui, O1, ponto, get, cor, ponto, compare to, O2, ponto, get, cor, vamos ver o resultado desse carinha, sorte, carros, control shift F10, nós estamos ordenando pela cor, então, temos azul, preto, e, vermelho, você pode ver aqui, que, nós, não temos, nenhuma, interface comparator, nós utilizamos um lambda, não estamos utilizando o lambda do comparador carro, nós estamos utilizando o lambda, que vai, substituir o comparator, vamos lá no comparator, nós estamos utilizando desse valor, só que, eu não quero utilizar esse comparator, eu quero utilizar o meu comparador carro, e utilizando o meu comparador carro, fica muito mais simples, então, eu posso comparar por cor, e eu posso criar um outro método aqui, pobre, porque, não vou criar estático dessa vez, int compare por ano, eu vou pegar esse, por esse valor aqui, e vou jogar aqui, get ano, só que nós temos problema, porque get ano é do tipo primitivo, int, vou fazer o seguinte, fazer um cast rapidinho, integer, integer, pronto, get ano também, então, esse primeiro valor que nós utilizamos aqui, lambda test 3, nós estamos utilizando um método estático, ou seja, referência a um método estático que nós vimos aqui, então, a referência do método estático que nós utilizamos, é da classe comparador carro, compare por cor, o Java, ele vai conseguir identificar que, pela interface funcional, lembre-se que nós temos o functional descriptor, ele bate exatamente com esse comprador carro, então, é por isso que nós conseguimos, nós estamos fazendo o comparator, utilizando o colégio de exposto de sorte para carros, então, ele vai substituir, se fosse no caso do comparator, esse valor, t, do comparator por carro, logo, no nosso comprador carro, é exatamente, nós temos exatamente o mesmo functional descriptor, isso, é para, utilizando a referência para o método estático, e nós criamos agora, no comparador carro, uma referência para, vamos utilizar a referência de método não estático, então, agora, o que nós vamos fazer, é, esse carinha aqui, referência, para uma instância, de um objeto em particular, então, o que nós vamos fazer, é, criar uma, objeto, comparador carro, comparador carro, recebe new, comparador, carro, e nós podemos criar aqui, collections.sort, carros, vírgula, comparador carro, dois pontos, dois pontos, compare por ano, e agora, vamos imprimir aqui, salt, esquecemos de imprimir, vamos colocar um salt aqui dentro, salt aqui, esse collections.sort não retorno, salt carros, control alt L, salt carros, vamos ver, control shift F10, então, nós temos aqui, ordenado por cor, e nós temos a segunda linha, ordenado por ano, qual a diferença entre esses dois? nenhuma, o resultado é o mesmo que nós temos, então, é mais uma questão mesmo, se vocês forem fazer certificação da, da Oracle, para a oitava versão do Java, vocês precisam saber, todos esses tipos de, referências de método, e agora, vamos falar sobre, o outro, que parece mais, complicado, que é, referência para uma instância, de, um, tipo particular, arbitrário de um objeto, então, fica até estranho traduzindo, muita gente não gostou, dessa, desse nome, que é a Oracle deu, mas, o que que, ele, significa, esse daqui, nós estamos trabalhando, com métodos, estáticos, nesse daqui, nós estamos trabalhando, diretamente, com objeto, esse daqui, nós vamos trabalhar, diretamente, com, a classe, mas, nós vamos trabalhar, com métodos, não estáticos, então, se nós voltarmos, lá para o, nosso exemplo, você pode ver, aqui, que ele dá um exemplo, o estático, tem a classe, o método estático, nesse daqui, você tem um objeto, e uma instância, e nesse daqui, você tem a classe, e, um nome de um método, que não é estático, nenhum desses dois, aqui, é estático, só que, esse aqui, você, está chamando, diretamente, do objeto, e esse aqui, você vai estar chamando, da classe, então, se você ver, parece muito, com esse, com o primeiro, então, vamos fazer, um exemplo aqui, imagine, que nós temos, uma lista de nomes, list, nós temos aqui, até uns nomes, vamos pegar, esse cara aqui, string, nomes, recebe, as list, vamos trocar, aqui, vamos colocar, Ana, e vamos colocar, Breno, por exemplo, o que eu quero fazer, eu quero, comparar, essa, eu quero, utilizar o método, comparator, para, ordenar, esse cara, eu quero fazer um sorte, nessa lista, o que nós vamos fazer, names, nós temos o método sorte, que foi, ops, nome, que foi adicionado, nessa interface, lista, sorte, e, utilizando lambda, como seria, seria, tem o s1, s2, esses carinhas aqui, eu ia pegar, s1, ponto, compare to, s2, isso, você fazendo, diretamente no lambda, mas se você quiser fazer, por métodos funcionais, o que você tem que fazer, você tem que chamar, se você estiver utilizando, um desses três métodos, a classe, o tipo do objeto, no caso aqui, a string, dois pontos, dois pontos, compare to, então, ficaria mais ou menos assim, ops, nomes, ponto, sorte, eu vou chamar, a classe, string, dois pontos, dois pontos, compare to, e eles vão ter, exatamente, o mesmo resultado, vamos colocar aqui, salt, nomes, e vamos comentar, vamos aumentar aqui, eu não tenho que comentar, então, nós temos aqui, um nome sortido, se nós, removermos essa linha aqui, só para ter certeza, nós temos aqui, os nomes ordenados, então, é exatamente, a mesma coisa, o Java, ele consegue, ele sabe que, você está, utilizando aqui, essa interface, funcional, comparator, e você só precisa, dizer o nome do método, que você quer utilizar, e ele vai utilizar, a forma padrão, por que forma padrão, porque se você, quisesse, por exemplo, a ordem reversa, você teria que fazer, s2, ponto, compare to, s1, e você pode ver, que não dá mais, para a gente utilizar, a referência, dos métodos, ponto, shift, f10, e você pode ver, que agora, eles estão, na ordem contrária, então, sempre que vocês, quiserem, utilizar, a referência, dos métodos, lembre-se, que ele vai fazer, da forma, padrão, então, referência, dos métodos, ele não é nada mais, do que, uma forma, mais preguiçosa, que nós temos, de escrever aqui, um lambda, e é sempre utilizado, quando você, não faz nada, no lambda, além de, de chamar, de, executar, algum método, então, esse daqui, é o terceiro tipo, vamos falar, do, quarto tipo, não, na verdade, vamos fazer mais, alguns exemplos, sobre, esse aqui, vamos voltar aqui, ctrl, z, e vamos, continuar fazendo, mais alguns exemplos, imagine, por exemplo, que você tem, você quer, uma, função, que você receba, um valor, string, e você quer, fazer um, parte desse, string, para um int, então, nós temos, a interface, function, que você tem, um valor, ele te retorna o resultado, digamos, que você tem, um valor, string, e você queira, por exemplo, devolver, um int, um integer, então, vamos colocar aqui, string, to integer, então, utilizando, lambda, você tem, o parâmetro, lembre-se, function descriptor, t, integer, ponto, parse int, s, então, nosso lambda, não está fazendo nada, além de fazer, uma chamada, para o método, parse int, nós podemos utilizar, um método, referência aqui, como é que nós, utilizamos, vamos colocar aqui, dois, integer, ponto, parse int, apaga, coloca dois pontos, remove esse s, e remove, esse cara, opa, dois pontos, duas vezes, pronto, temos exatamente, o mesmo lambda, só que, de uma forma, bem mais simples, e se você, quisesse, por exemplo, ter, uma lista, e você quer saber, se nessa lista, você contém, um, elemento, bom, nós podemos utilizar, a, nós temos o, predicate, o predicate, ele tem, um método, teste, mas ele só recebe, um parâmetro, e você quer verificar, se dentro de uma lista, existe, um nome, nós temos, o, b, predicate, o que é o, b, predicate, b, predicate, é a mesma coisa, que o, predicate, só que ele recebe, dois, ah, parâmetros aqui, na função teste, então, imagina que você tem, o, predicate, você tem, list de string, e você tem, um outro parâmetro, que é uma string, vamos colocar aqui, contents, e, você quer, por exemplo, saber, se dentro dessa lista, ah, vamos chamar de lista, você tem, determinado, elemento, elemento, então, o que você vai fazer, se, lista, ponto, contents, elemento, bom, como você pode ver, ah, nós estamos apenas fazendo a chamada de método, nós podemos utilizar, method, reference, então, control D, contents 2, nós vamos, o contents, nós vamos chamar, diretamente do list, dois pontos, dois pontos, contents, contents, se você quiser, utilizar, salt, string to integer 2, ponto, apply, 10, shift F10, temos o valor 10 inteiro, control D, contents 2, ponto, teste, a lista, nós podemos utilizar a lista de nomes, que nós temos aqui em cima, na linha 32, vírgula, e eu quero, por exemplo, saber se existe o Ina nessa lista, control Shift F10, e nós temos o Ina dentro dessa lista, e para finalizar, nós vamos falar sobre o último tipo, que é construtores, bom, construtores, ele é bem interessante, porque ele permite você, criar, um objeto, utilizando, um method reference, como, o código do method reference, esse tipo de sintaxe, e é bem simples, vamos colocar aqui então, o comentário, reference, a constructor, e se nós voltarmos lá, nós podemos ver aqui, que é só chamar, class name, dois pontos, dois pontos, new, então, voltando para o nosso código, esse aqui, nós temos a nossa classe, carro, bom, mas tem um problema, a nossa classe carro, ele tem um construtor, na verdade, ele não tem um construtor sobrecarregado, ele tem apenas, construtor que recebe, string, corinthiano, só que isso vai complicar um pouquinho, então, vamos começar, da forma mais simples, nós temos, uma classe, supplier, que nós já falamos na última aula, e o único lugar, que nós criamos aqui, o objeto, foi através, dessa linha aqui, comprador, carro, o que nós podemos fazer aqui, é chamar, supplier, comprador, comparador, não sei porque, o comparador veio na minha cabeça, comparador, carro, supplier, recebe, hum, vamos utilizar diretamente, um method reference, nós podemos chamar aqui, comparador, carro, dois pontos, dois pontos, new, olha que legal, como é que nós fazemos agora, para pegar o objeto, salt, comparador, comparador, carro, supplier, ponto, get, nós temos agora, um objeto do tipo, comparador, carro, e nós podemos chamar, os métodos, que nós temos lá, então, se nós, por exemplo, vamos dar um, control, x aqui, e vamos aqui, nesse, substituir esse método, nós temos agora, o nosso supplier, e ao invés de, utilizar aqui, esse, comparador, carro, nós podemos utilizar, comparador, carro, supplier, só que lembre-se, comparador, carro, supplier, ele chama, ele retorna para você, um objeto do tipo, comparador, carro, quer dizer, você precisa chamar o, para ter aquele objeto, ponto, get, então, agora, nós temos um objeto, do tipo, comparador, carro, e nós estamos chamando, o compare por ano, se nós executarmos, control, shift, f10, nós podemos ver aqui, que nós temos ainda, o carro comparado por ano, perfeitamente, e como é que nós fazemos, por exemplo, com o nosso carro, porque o nosso carro, ele possui, um construtor, onde você precisa, de, alguns argumentos, bom, quantos argumentos, nós precisamos, no nosso construtor, nós precisamos, de, dois argumentos, e ele vai ter que, retornar, um, um valor, para a gente, então, se nós formos pensar, no function descriptor, nós precisamos, de um, alguma coisa, T, U, e que retorne, para a gente, um R, quem é T, e quem é U, bom, se nós formos, lá no nosso carro, carro, T, seria a cor, U, seria int, desculpa, string, int, e o R, seria a referência, do objeto, bom, se nós olharmos, o function, nós temos o T, e o R, se nós olharmos, o B, function, nós temos T, o R, então, acho que o B function, não vai servir para a gente, nós vamos utilizar uma string, nós vamos utilizar um integer, e nós vamos retornar, um carro, então, car B function, vamos fazer, utilizando, lambda primeiro, nós temos dois, argumentos, que vão dentro do, nosso carro, nosso construtor de carro, que são, uma string, e um inteiro, e eu vou chamar, new car, passando, se, nós podemos chamar aqui, salt, carro B function, ponto, apply, vamos pensar aqui, numa cor, rosa, 1994, contra o shift F10, então, você tem um gol, rosa de 1994, mas como é que nós fazemos, para transformar esse cara, em, um, method reference, bem simples, vamos dar um control D aqui, temos a mesma coisa, B function 2, só que agora, nós vamos apagar esse cara, chamar a classe, o nome da classe, dois pontos, dois pontos, new, e nós temos aqui, um method reference, que vai se encarregar, de criar para a gente, um novo carro, então, esse method reference aqui, é como se ele fosse injetado, no corpo, do método, então, nós não estamos fazendo, esse method reference, você nunca está fazendo, chamada diretamente, quando você for utilizar, por exemplo, aqui, nós utilizarmos, control D, o 2, quando formos utilizar, o Java vai pegar, e vai inserir, como se fosse, uma função anônima lá, esse, new carro, então, nessa linha, 42 aqui, nós nunca, vamos estar fazendo, a chamada, não é nessa linha, que esse carro, é instanciado, tá bom, isso é bem, importante de entender, e esses são, os quatro métodos, que nós temos, de method references, então, espero que vocês, tenham entendido, e, utilizem ele, nos seus códigos, porque ele facilita bastante, ele ajuda, na redibilidade do código, fica bem mais fácil, de entender, lógico, se você pegar um programador, menos experiente, vai ser, bem complicado, para ele, entender esse começo, mas não tem problema, que você, só precisa mostrar, as aulas gratuitas, do Dev2, então, eu vejo vocês, na próxima aula, foi um prazer, e na próxima aula, nós vamos, continuar falando, sobre, as novas, não tão novas assim, funcionalidades, do Java 8, então, até mais galera, e vi. E aí a a a a a a a a a